Olá, ser humaninhos da minha vida! Terceiro dia do nosso ritual aqui juntos da manhã de 2023. Hoje eu vou falar sobre as metas e como a gente pode construir metas que a gente consiga alcançar de uma forma mais inteligente, de uma forma mais estratégica, né? Que é como eu monto os meus rituais aqui matinais. Ser humaninhos, vão entrando aí! Bom dia pra vocês! Olha só que já estamos num fundo diferente porque agora estamos aqui... Ah, mas é porque é curto, ó. Pronto. Aqui um fundinho, ó, aparecendo Portugal! Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo! Gente, é... Primeiramente, quero agradecer muito os feedbacks da live de ontem. Ela realmente foi muito especial também, né? É muito importante a gente montar toda essa estrutura, né? Pra que a gente consiga seguir o ano em frente, a gente entender que a motivação, ela é muito diferente do entusiasmo, faz com que a gente tenha clareza de muita coisa, né? Faz com que a gente entenda como funciona também o nosso cérebro, como funcionam as recompensas que muitas vezes a gente pensa, né? Que a gente faz por conta de uma recompensa, a gente faz muitas vezes por conta que nós estamos motivados e a gente, na verdade, está entusiasmado, né? Com aquilo. Então, encontrar a verdadeira motivação faz com que a gente seja consistente. Porque eu vejo que o que mais acontece aqui com as pessoas é que elas não conseguem colocar os planos delas em prática, não conseguem colocar os objetivos que elas traçam, fazer com que aquilo faça parte da vida delas, né? Mesmo que ela entenda que aquilo vai dar trabalho, né? Que aquilo vai ser uma tarefa que é difícil também, porque o trabalho lhe dá trabalho, né? Mesmo ela sabendo o que ela tem que fazer, ela não consegue, né? Ela fica paralisada. Então, é muito importante a gente entender toda essa estrutura. E eu trago aqui pra vocês nesse ritual. Então, não esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês, né? Pra quem está precisando também iniciar esse ano aí com uma motivação, né? Não só com entusiasmo, mas uma motivação, tá? Então, hoje vai ser tentar ser mais rápida, tá? Seremoninhos pra gente começar, então. Primeira coisa, né? Eu avisei vocês hoje que eu ia falar sobre as metas, né? As metas, os objetivos. Quem aqui sempre no final do ano a gente começa a estipular várias metas, né? Ah, eu quero... Conta aqui pra mim, ser humaninho, alguma meta que você já estipulou pra esse ano quando você estava lá no dia 31 de dezembro, na virada do ano. Conta aqui pra mim uma das metas que você estipulou pra esse ano. Só pra eu ter uma ideia aqui de quais são essas metas e como vocês estão criando essas metas. Resumo sobre ontem. Gente, não vou fazer resumo. Deus do céu, não dá fazer resumo. Seremoninha, assiste que a live ficou salva, tá? Assiste a live completa. Não vou fazer resumo. Porque senão eu não consigo ser rápida aqui pra passar o conteúdo de hoje, tá? Deixa eu ver aqui algumas metas. Voltar pra academia, ir todos os domingos na missa e rezar o terço todos os dias. Mudar de profissão, ganhar mais, ler livros. Gente, ler livros, essa é uma meta que tá assim, 99% das pessoas. Ler livros. Trabalhar mais. Vida fitness, né? Emagrecer, ter uma vida mais saudável, comer bem, sempre, né? Ser uma esposa melhor. Abrir um negócio. Usar menos o celular. Ter mais saúde. Acordar mais cedo. Vida financeira. Tá. Então, gente, essas metas aqui, principalmente as que vocês me mandaram aqui, né? Elas são metas que muitas vezes vocês não conseguem alcançar. Quem aqui já estipulou as mesmas metas no ano passado? No ano retrasado? E há três anos atrás? E há quatro anos atrás? Quem aqui está há anos, há anos da sua vida colocando as mesmas metas? Quem aqui está colocando as mesmas metas? Por quê, gente? Porque vocês não conseguem alcançar essas metas. Por que que vocês, toda virada do ano, eu vou ler mais, eu vou emagrecer, vou ser mais saudável, vou abrir um negócio, vou ser uma esposa melhor? Porque a gente não entende, olha aqui, quantas pessoas, eu, 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 eu. Por que que vocês não conseguem, gente? Traçar esse planejamento, né? Olhar pra um objetivo, olhar, entender que você deseja alcançar ele e você simplesmente acaba o ano e você não conseguiu. E você não conseguiu. Então, por que que isso acontece? Primeira coisa, isso acontece porque a gente, naturalmente, nós não sabemos planejar, a gente não consegue escrever, definir, né, as metas de uma forma inteligente. Parece que foi assim, parece que é um, é um, parece que é unânime, né? Virada do ano, ai, as metas que eu quero, ai, emagrecer, ler mais, todas essas metas que todo mundo estipula, que super genéricas, de uma forma que você nem sabe como é que você vai alcançar aquilo. Então, pra esse meu ritual e pra todo início de ano, e aí eu dou uma refrigerada e eu dou uma mensurada, né, em como essas metas, as minhas metas, né? As minhas metas, como que eu faço pra que eu consiga alcançá-las, né? Primeira coisa, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é construir metas inteligentes. Metas inteligentes. E não essas metas burras, né, entre aspas, no sentido, é uma meta que você dificilmente alcança porque ela não foi construída de forma inteligente. Então, hoje eu quero passar aqui de uma forma bem direta e no final, tá? Vocês fiquem até o final dessa live, eu vou fazer ela bem rapidinha, pra que vocês entendam, né, como que eu vou fazer pra vocês entenderem toda essa estrutura, tá? Pra vocês conseguirem colocar aí pra esse ano essas metas em prática. Então, como que eu monto, né, como que eu faço? Primeira coisa, eu pego, eu tenho um caderno onde eu anoto, né, eu escrevo. Escrever é muito importante. Escreva. Não fique só, ah, eu vou ler mais. Não, tá? Então, primeira coisa, pegue um caderno, deixa esse caderno reservado, pega um bem bonitinho, escreve com canetinha, se quiser, eu faço assim pra ficar até mais empolgada. Então, assim, primeira coisa, esse é um framework, tá? Que, inclusive, ele é bem conhecido, assim, no sentido, entre os empresários, entre os empreendedores, né, entre as pessoas que realmente têm essa mentalidade um pouco fora da média, assim, né, a gente consegue entender que as metas inteligentes, elas funcionam pro negócio, pra vida pessoal, né, pra vida profissional. Então, elas são planejadas de uma forma muito mais estruturada, muito mais embasada, tá? Então, elas se chamam, gente, até o nome dela se chama Metas Smart, que é um acrônimo. Cada palavrinha, cada palavrinha, ela tem um significado, tá? Então, eu vou explicar aqui pra vocês de uma forma rápida e direta. Vou fazer algumas perguntas que vocês já vão começar a entender como que vocês podem aí começar a partir de hoje. Então, reveja essas metas que você estipulou pra esse ano e veja como que aplicando, né, essa forma, né, esse formato, esse framework em cima das metas que você deseja, ela vai ficar muito mais clara, ela vai ficar muito mais, né, palpável, vai ficar muito mais visível, né, pra você conseguir alcançar. Então, a primeira coisa, gente, essas metas, ela é composta por cinco etapas, né, por cinco etapas. A primeira, como eu falei, é o S, né, de SMART, é o S de SMART, que no inglês é SMART, né, mas em português a gente coloca como meta específica. Meta específica, né? Uma meta inteligente, ela é uma meta específica. Então, todo mundo que escreveu aqui, ah, eu quero ler livros, ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Quanto isso é específico, gente? O quanto isso é específico? Ganhar mais dinheiro, ganha quanto? Ler mais livros? Ler que livros? De quais autores? Pra que você quer esse livro? Quantos livros você vai ler exatamente? É um livro por ano? É um livro por mês? Ler mais livros? O que é ler mais livros, gente? Você não vai conseguir sair do lugar se você não coloca especificidade na sua meta. Se você não coloca, né, elementos que vai fazer com que você enxergue como você traça esse caminho. Porque, ah, ler mais livros? Gente, ah, tá, uma hora eu vejo, aí chega final do ano de novo, não conseguiu ler, né? Então, primeira coisa, ah, eu quero emagrecer exatamente quantos quilos? Ah, eu quero emagrecer 8 quilos. Eu quero eliminar, né, eu quero chegar a tantos por cento de gordura corporal. Ah, eu quero, vou até fazer aqui umas perguntas pra vocês que eu sempre me faço, que me ajuda a responder, inclusive pra deixar essas metas, né, mais inteligentes, tá? É, essa meta que você quer alcançar, ela só depende de você ou ela vai depender de mais alguém? Por exemplo, a cerimônia que colocou aqui, ah, eu quero ler livros, ler mais livros. Ela só depende de você. Ou até no máximo de uma livraria que você precisa comprar ou de um e-book que você precisa, né, baixar. Enfim, ela só depende de você? Não. Vai depender, Carol, da minha amiga que tá com o livro lá que eu preciso ler e ela tá com ela, então vai lá, vai depender da fulana de tal, vou buscar esse livro na casa dela na quarta-feira, dia tal, vou começar a ler. Quando? Quando eu vou começar a ler, tá? É, por que que você decidiu essa meta na sua vida? Por que que ela existe? Por que que eles, ah, eu quero ler mais livros. Mas por que que você quer ler mais livros? Ah, Carol, porque todo mundo fala, né, aí que ler é importante, tá? Mas por que que é importante? Ah, porque realmente, Carol, eu preciso aumentar o meu repertório intelectual, eu tô vendo que as pessoas estão avançando e eu estou muito parada, eu preciso evoluir, eu preciso, enfim, gente, você precisa escrever por que essa meta na sua vida ela existe. Por que que você quer alcançar? O que que você vai sentir se você conseguir alcançar essa meta? O que que eu vou sentir se eu conseguir alcançar essa meta? Aonde ela vai ser realizada? Não, eu vou ler 10 livros. Não, onde que ela vai ser realizada? Então, eu vou separar aqui 30 minutos do meu dia após o almoço ou 30 minutos na hora que eu acordo, vou fazer o meu ritual da manhã, que horas vai ser, como que ele vai começar, como que ele vai terminar, se ele vai ser sozinho, você vai depender de mim, quanto tempo, quantos dias na semana eu vou fazer, tá? Como ela será conquistada? Como essa meta será conquistada? Então, é muito importante vocês terem essa clareza, gente, porque, ah, estipular a meta, todo mundo, ah, eu vou fazer minhas metas aqui e não consegue estipular de forma inteligente, por isso que não consegue alcançar, tá? Como você vai se sentir se ela for alcançada? Como você vai... Já imagina, gente, já visualiza como eu vou me sentir no final, dia 31 de dezembro de 2023, se eu tiver alcançado essa meta. O que será que eu vou ter alcançado a mais? Se eu colocar aqui minha meta é emagrecer, preciso emagrecer, sei lá, 20 quilos, preciso emagrecer 15 quilos. Como eu vou estar me sentindo em dezembro de 2023, se eu tiver alcançado? Como eu estarei? Visualiza o que você sente, visualiza os seus sentimentos, tenta sentir, tenta visualizar como você vai estar, qual vai ser a sua... a percepção de você mesma, tá? E por que que essa meta, ela deve ser seguida? Por que que você acha, por que que você acredita que você precisa seguir em frente com essa meta? Porque, às vezes, você vai colocar que, ah, preciso isso, preciso isso, preciso isso, preciso isso, aí você respondendo essas perguntas, que eu sempre me respondo, que, às vezes, gente, eu elimino tanta meta que eu achava que era necessário pra essa fase da minha vida, que, na verdade, não era tão importante, e eu consigo entender e priorizar o que realmente vai fazer a diferença pra mim, tá? Então, essa é a primeira coisa, ser específica. São cinco, tá? São cinco etapas. A primeira é ser específica. Então, responda essas perguntas. Deixe ela extremamente específica pra você conseguir entender como você vai traçar esse plano pra você atingir, tá? A segunda coisa, gente, além de ser específica, ela precisa ser mensurável. Mensurável, que é o S, né? Da meta de SMART. Mensurável. Que é o M? O S. S de SMART, que é específica. E M, o Gui tá aqui. E M de mensurável, tá? Gente, uma meta, uma meta, ela precisa, precisa ser mensurável. Ela precisa ser medida. Porque como que você vai saber se você está avançando? Se você está no começo, se você está no meio do caminho, ou se você está no final do caminho, próximo de alcançar, próximo de finalizar. Então, assim, mensure essa meta pra que você consiga avaliar também qual vai ser o esforço necessário que você vai precisar dedicar pra você concluir essa meta que você colocou. Como que você mede se você realmente está conseguindo alcançar? Então, você precisa também colocar, entender que muitas vezes você vai precisar corrigir a rota. Ah, eu imaginava que assim ia funcionar. Eu tinha estipulado que pra eu conseguir ler um livro por mês, Carol, eu coloquei aqui, ó, eu preciso ler um livro por mês, né? E eu preciso criar um resumo desse livro por mês. Vou dar um exemplo aqui. Então, como que você vai entender que no final desse mês você conseguiu alcançar? Não, vai chegar ali dia, sei lá, dia 15, dia 20, meu Deus do céu! Eu tinha estipulado que durante esse mês eu medi, eu estou vendo aqui que durante esse mês eu não estou conseguindo alcançar essa meta. Então, pro próximo mês, pra próxima meta que você vai alcançar, você vai precisar corrigir a rota, você vai precisar analisar, né? Se você realmente está preparado, né? Pra alcançar essa meta que você estipulou, se vai precisar de alguma força externa, se vai precisar de ajuda de alguém, se vai precisar, enfim, colocar algum esforço extra necessário, tá? Então, respondam algumas perguntas também que é importante. Qual é o resultado esperado? Então, ai Carol, eu quero ler 5 livros, quero ler 10 livros, quero emagrecer 5 quilos. Qual é o resultado esperado? Quanto esforço você vai precisar dedicar pra você fazer com que essa meta seja alcançada? Aquela meta específica que você criou, como que você vai fazer pra medir mesmo? Pra você entender se essa meta foi alcançada ou não? Porque, ah, eu quero avaliar a satisfação dos meus clientes. Ah, tá. Como que você vai fazer pra medir essa satisfação dos seus clientes? Então, é um relatório que você vai precisar fazer? É um, 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 aqueles, questionário que você vai precisar fazer? Como que você vai medir se os seus clientes estão realmente satisfeitos? Então, uma meta inteligente, ela precisa ser mensurável, tá? Quanto tempo você vai fazer, vai precisar pra que ela, pra que você consiga concluir? Quanto tempo, tá? Então, respondendo essas perguntas, vocês vão ver, nossa senhora, realmente, não é só ler livros. Não é só escrever no caderninho lá, ah, eu quero emagrecer, quero ler. Exatamente, a cerimônia colocou aqui, ó, pra corrigir, precisa mensurar. Você precisa adaptar, você precisa entender. Caramba, consigo medir se está indo pro caminho certo ou se está indo pro caminho errado, né? Então, aí a gente entra na terceira, né? Na terceira característica dessas metas inteligentes. E, gente, quando eu entendi isso, isso ficou muito mais claro pra mim. Por isso que, desde quando eu comecei a planejar as minhas metas, né? E eu consegui fazer com que elas fossem alcançadas. Muitas vezes eu precisei mudar a rota, muitas vezes eu precisei ajustar, muitas vezes eu precisei equilibrar uma coisa aqui, outra ali. Mas a maioria dessas metas que eu estipulei, que eu escrevi, né? Que eu defini, eu consegui ir escrevendo no meu caderno e eu ia acompanhando. Nossa, aqui foi difícil não conseguir por causa disso, disso, disso. Ai, mas teve um desafio no meio do percurso que eu não estava esperando. Então, vou precisar adiar um pouco mais, mas eu vou conseguir naquele outro tempo. Então, isso é importante pra vocês conseguirem entendendo se vocês estão indo pra esse caminho, né? Porque se você fica, ah, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Gente, você vai desanimar, você vai paralisar, vai ver os outros alcançando as metas deles e você vai ficar realmente aí desanimado, tá? Então, a terceira característica é que ela precisa ser uma meta alcançável. Depois do M, o A. Alcançável. Alcançável, tá? Ou seja, gente, ela precisa ser uma meta realista. Não vai adiantar, ser humaninho da minha vida, você colocar lá, ai, eu quero ir pra Lua, ai, eu quero ir pra NASA. Gente, é alcançável essa meta? E agora, trazendo pra uma realidade um pouco mais palpável, né? Por exemplo, se você é uma mãe, se você tem três filhos pra cuidar, você trabalha das oito às dezoito. Se você tem um marido, se você cuida da casa, se você tem toda uma rotina já estruturada ali que depende 100% ali de você. Como que você vai me colocar lá? Eu quero fazer três horas de academia por dia, todos os dias. Gente, isso é alcançável pra você? Porque muitas vezes, gente, muitas vezes a gente quer, né, estipular algumas metas que a gente vê o outro estipulando e vê o outro aplicando, né? Ah, eu tô vendo lá, Carol Cantelli ou sei lá, enfim, o Joel indo cinco vezes por dia na academia, ele fica duas horas na academia, ele vai seis horas da manhã. Às vezes você não consegue ir seis horas da manhã. Às vezes você não vai conseguir ir todos os dias. Às vezes, então não adianta você colocar uma meta que você já vai te paralisar na largada. Não adianta, ela precisa ser alcançável pra você. Ela precisa ser alcançável pra você. Não adianta você querer comparar e achar que a meta que o outro colocou pra vida dele é a mesma que você tem que colocar pra sua. A gente precisa colocar, né, alinhar essas expectativas com base, inclusive, nas suas experiências anteriores, com base, né, no seu repertório, no seu histórico. É possível você atingir esse objetivo? É possível? Com base no que você já tem de experiência de vida? É possível? Não, Carol, é possível. Porque quando eu coloquei essa meta, na verdade, eu fiquei com preguiça, eu fiquei com moleza, eu não coloquei como prioridade, eu não tinha colocado ela, eu não tinha feito ela específica. Na verdade, ela é alcançável, mas é por conta que eu não coloquei em prática. Eu não fiz o que tinha que ser feito. Mas agora que eu estou decidida, agora que eu estou obstinada, agora que eu vou fazer 2023 diferente, agora eu tenho certeza que eu consigo alcançar. Tá? Então, gente, exatamente, se adapta pro seu estilo de vida, né? Mas ela também precisa ser desafiadora, né? Ela precisa ser alcançável, mas também desafiadora. Porque se não, ai, eu quero mexer no celular, ficar no Instagram todos os dias. Nossa, gente, difícil essa meta, né? Ai, eu quero comer chocolate todos os dias, minha meta. Comer chocolate todos os dias, difícil essa meta, né? Então, assim, gente, é uma meta que ela vai ser alcançável. Nossa, tipo, você vai conseguir concluir. Mas ela também precisa te desafiar. Ela precisa te tirar um pouco ali, né? Da sua zona ali de conforto. Porque se não, você nunca vai conseguir avançar ao nível que você gostaria. Né? Então, assim, confia mais em você. Você dá conta. Coloca assim... É igual, cara, quando eu estou na academia e o meu personal, ele vem com 30 quilos de peso a mais. 30 quilos de peso a mais. E aí eu falo, você tá doida? Eu não vou conseguir colocar esse peso. Ele fala, vai, você vai conseguir colocar sim. Aí eu, ai, eu não, porque eu não vou conseguir. Eu fico morrendo de medo, sei lá, de dar um negócio no aparelho. Eu não vou conseguir. Aí ele, você vai, porque ele sabe do meu histórico. Ele sabe o como eu estou treinando. Ele coloca, não, você vai conseguir. E eu vou lá, faço consigo. Não foi tão difícil pra mim. Eu falei, gente, como assim? Eu consegui fazer. E tem outras vezes que ele coloca um peso que eu falo, eu consigo mais. Eu consigo mais. Então ele falou, eu sabia que você conseguia, mas eu precisava ouvir de você, se você conseguia, se você queria aumentar. Então, assim, a gente precisa entender que essas metas precisam nos desafiar, de uma certa forma. Que nos tire ali, né? Que nos cause um... Que nos cause um... Um sentimento de caramba. Eu vou precisar me esforçar aqui. Não é comer chocolate todos os dias. Algo que você já faça naturalmente pra você, né? Então, assim... É... Seguindo, gente. Seguindo, ó. A cerimônia falou, eu preciso confiar mais em mim. Exatamente. Muita gente não consegue estipular metas desafiadoras porque já acha que não vai conseguir. Por isso que é importante, gente. A primeira live, quando eu falo sobre fé e sobre autoimagem, sobre como você se enxerga, sobre como você, às vezes, não coloca, né? As fichas em você o suficiente. Se você começar a fazer isso, muitas coisas podem se abrir pra sua vida. Muitas oportunidades. Então, começa 2023 diferente, gente. Pelo amor de Deus. Começa a confiar mais em você. Sabe? Até quando você vai ficar esperando. Ai, mas é porque eu não sou capaz. Ai, mas é porque eu acho que eu não vou dar conta. Gente, mas experimenta. Experimenta fazer. Experimenta fazer. Ah, mas é porque eu não consigo. Vai, faz. Vamos ver se não consegue. Tenta um dia de cada vez. Um dia de cada vez, tá? O R, ser humaninha, é de relevante. Tá? Então, a gente chega aqui no quarto. O R é de relevante. Uma característica que essa meta, ela precisa ser relevante e importante pra você. Ela precisa estar alinhada com os seus valores. Com o que realmente, gente, te motiva. Com o que realmente está conectado com as suas motivações. Com as suas prioridades. Porque muita gente não consegue concluir, né? As metas que define. Porque essas metas, muitas vezes, não são relevantes o suficiente pra você. E é por isso que você não consegue, muitas vezes, sair do lugar. Porque você tá olhando muito pros outros. Você tá olhando sempre o que o outro alcança. E, muitas vezes, aquilo nem é tão relevante pra você. Mas, ah, não. Porque a outra tá com um carrão, um carro zero. E eu preciso daquele carro zero na minha vida também. Às vezes, isso não é relevante pra você. Então, gente. Se, por exemplo, enriquecer é uma meta relevante pra você. Carol, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu vou trabalhar tanto, dar tanto a tanto. Vou colocar mensurável. Construir uma meta certinha. Se enriquecer, se ganhar dinheiro é uma meta relevante pra você, por exemplo. Aí, você vai ter que entender que você vai precisar abrir mão de muitas coisas na sua vida. De muitas coisas na sua vida. Você vai ter que estar disposta, por exemplo, a abrir mão de ficar assistindo. Não 100%, tá, gente? Mas, assim, vai precisar abrir mão de coisas que somente focando no seu trabalho, focando em você, na sua evolução profissional, na sua evolução pessoal, você vai alcançar. Então, assim, vai ter que deixar um pouco de ver a novela. Vai ter que deixar um pouco de ficar assistindo tantas séries. Vai ter que ficar um pouco de ficar cuidando da vida dos outros. Vai ter que ficar um... Sei lá, você vai ter que fazer alguma coisa pra usar o tempo que você descartava, né? Pra coisas que não vão fazer você alcançar esse objetivo. Não vão te fazer você estar mais próxima desse objetivo. Porque enriquecer é uma meta relevante pra você. Cara, mas beleza. Você quer enriquecer, igual eu coloquei, especificidade. Quanto você quer ganhar? Quanto você quer ganhar? Quanto você acredita que pra esse ano você consegue ganhar dinheiro? Se você é CLT, se você é empreendedora, se você trabalha como... Se você vende um serviço. Ah, eu sou arquiteta, Carol, e eu cobro, sei lá, tantos por projeto. Quantos projetos, quantos clientes você precisaria ter, então, pra alcançar essa quantia que você acredita que você consegue alcançar esse ano? E lembra de ser um pouco desafiador. Não, Carol, eu coloquei aqui que eu preciso ter 20 clientes, mas eu vou atrás do 25. E depois, se precisar, eu dobro a meta. O que você vai precisar fazer? E no final, eu vou explicar aqui uma coisa que funcionou bastante pra mim também, que vocês podem aplicar, tá? Por exemplo, gente, a minha bolsa, né? A Guilhermina, que eu acabei ganhando, né? Que eu já tava em vista pra comprar ela, enfim, acabei ganhando do Gui. Mas, gente, eu já poderia ter comprado essa bolsa há muito mais tempo. Poderia ter comprado essa bolsa, sei lá, há muito mais tempo. Só que eu estava, durante muito tempo da minha vida, focando em coisas muito mais relevantes pra mim. Gente, eu já investi, sei lá, gente, sei lá, mas chutando, assim, mais de uns 500, sei lá, 200 mil, 200, 300 mil em cursos, em treinamentos, em viagens, em oportunidades pra fazer networking. E, gente, eu não me arrependo em nenhum centavo. Me arrependo num ambiente, assim, onde eu me enxergava, assim, muito próxima dos objetivos que eu queria alcançar. E, claro, eu sempre falei aqui pra vocês, que eu sempre deixei claro que metas, que enriquecer fez parte da minha jornada, né? Que eu alcancei isso justamente porque eu estava focada em outras coisas. Porque no meio do meu caminho, no meio da minha jornada, eu entendi que fazer o que tinha que ser feito, fazer meu trabalho bem feito, colocar essas metas inteligentes, iam fazer uma hora ou outra eu enriquecer. Então, eu estava colocando metas inteligentes, eu queria ser reconhecida, eu queria ser relevante, eu queria fazer networking, eu queria ser mais inteligente, eu queria ter habilidades de comunicação, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Eu me desenvolvi na minha comunicação, porque eu era super fechada, eu era super tímida. Coloquei a cara tapa, aprendi a ser uma pessoa mais comunicativa, porque eu era sempre fechada nos lugares. Então, eu fui, coloquei a cara tapa. Eu queria ser relevante. Como que eu quero ser relevante? Eu não consigo falar do meu trabalho. Como que eu quero ser relevante? Eu não consigo abrir a boca pra falar de mim, pra falar de quem eu sou, pra falar de como funciona, né? De como eu acredito que o meu trabalho funciona, que dá certo. Então, assim, eu queria, eu fiz acontecer. Eu me desenvolvi, né? Então, assim, eu estava disposta a abrir mão de muitas coisas supérfluas, né? Como bolsa, como viagens, como, enfim, casa, como carro. Eu coloquei todo o meu esforço, a minha prioridade no que era relevante pra mim, que era o meu negócio, que era a minha empresa, que era estruturar a marca Carol Cantelli, que era realmente viver e ter um negócio sólido, um negócio sustentável, um negócio onde eu pudesse ter uma tranquilidade, né? Então, assim, o que é relevante pra você, na sua vida, dentro da sua família, dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, o que é relevante pra você, pra sua vida? Não se baseie no que é relevante da vida do outro. Não se baseie para o que é importante pra Carol. Não se baseie para o que é importante pro seu vizinho, pro seu pai, pra sua mãe, pelo seu... Que é pra você. Porque é isso que vai sustentar com que você consiga manter a sua motivação. É assim, gente. A sua tapa na cara, chinelada. E não é nem chinelada, é trazer pra nossa realidade mesmo, né? E muitas vezes, muitas vezes, a gente precisa mudar completamente também os nossos hábitos, né? Pra fazer com que essas metas sejam alcançadas. A gente precisa abrir mão de hábitos ruins que nós temos. E a gente precisa desenvolver e adaptar hábitos que vão fazer com que a gente se aproxime desse objetivo. Inclusive, amanhã, o tema do ritual é sobre hábitos, né? Sobre hábitos. Como você desenvolve seus hábitos, como você entende, como você consegue aplicar e desenvolver uma certa habilidade que antes você não tinha. Então, amanhã, tá? Pra quem perguntou, é sobre hábitos. Tá? O quarto dia do nosso ritual. Então, gente. Coloque como prioridade. Coloque como prioridade estipular essas metas inteligentes, tá? E uma das coisas mais importantes. Repense. Antes de eu falar a última, tá? Antes de eu falar o que é o T. Repense sobre a sua vida. Repense se o que você está fazendo é realmente o que você quer pra sua vida. Repense que o que você está fazendo, de forma consciente, Gente, isso aqui vai me levar mais perto da pessoa que eu quero ser. E não vamos colocar, gente, nem daqui 20 anos. Não vamos colocar nem daqui... Ai, que você quer ser daqui 10 anos. Sei lá. 31 de dezembro de 2023. Próximo, gente. E um ano a gente sabe que passa assim. Voando. O que você está fazendo agora te deixa mais próximo da pessoa que você quer ser no dia 31 de dezembro de 2023? Se não te deixa mais próxima. Se não te deixa mais próxima. Repense. Reveja. Reveja, gente. Repense. É isso que você quer realmente pra sua vida? É isso que você quer da sua vida? É isso que você deseja? Porque não vai adiantar, não vai adiantar ficar se lamentando. Ai, meu Deus do céu. Já é junho. Já é junho e eu ainda não consegui fazer nada. Não consegui mudar de profissão. Não consegui ganhar mais dinheiro. Não consegui emagrecer. Não consegui ler. E aí? O que você está fazendo hoje? As atitudes que você está tendo agora? Hoje, hoje, gente. Dia... Que dia que é hoje? 7 de janeiro. O que você já fez até agora? O que você vai fazer hoje? Até meia-noite. Pra que você esteja mais próxima da pessoa que você vai ser dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro. Então, gente. Ter essa consciência. Ter essa realidade. Trazer essa clareza. Isso é autoconhecimento. Sempre eu falo aqui pra vocês o como o autoconhecimento. O como me desenvolver, né? O meu desenvolvimento pessoal mudou completamente a minha vida. Mudou completamente a minha vida. Hoje eu tenho muito mais sucesso financeiro, pessoal, de relacionamento. Porque eu me entendi. Eu me entendi como eu sou. Eu entendi o que funciona pra mim. Eu não fico olhando pra vida do outro. O que funciona pra mim. Então, eu sempre falo aqui pra vocês. Conhecimento é poder. O que vocês estão recebendo aqui é conhecimento. Mas autoconhecimento é super poder. Porque eu me conheço. Eu sei o que é relevante pra mim. Eu sei quem eu quero ser dia 31 de dezembro. Eu não vou falhar. E eu não vou desistir. Então, dia após dia. Já estamos no dia 7 de janeiro. Dia 7 de janeiro. Nós estamos. Início do ano, gente. Na largada do ano. E como você entra nesse ano vai definir como esse ano vai ser pra você. Tá? Então, gente. Avaliando tudo isso. Avaliando as suas motivações. Avaliando os seus pensamentos. Avaliando as suas prioridades. Essa última característica da meta... Das metas inteligentes. Das metas smarts. O último é a letra T. Que é temporal. Ela precisa de uma data limite, gente. Pra acontecer. Ela é temporal. Até quando? Qual é a última? Qual é a deadline? Qual é o último dia? 31 de dezembro? Ou não? Carol, não. Dia 31 de dezembro. Eu quero estar assim. Mas durante o meu ano. Eu vou ter várias metas. Pra que naquele dia. Eu chegue. Seja essa pessoa. Mas tá. Vou ler mais livros. Quantos livros? Quais são os autores? Porque esse livro é importante pra você. Se faz. Se faça todas essas perguntas. Mas até quando? Qual é a deadline? Até essa data aqui. Eu preciso ter feito tal, 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 tal coisa. De todas aquelas outras especificidades. Aquelas coisas que eu falei pra vocês. Tá? Temporal, gente. Temporal. Precisa ter uma data pra acabar. Precisa ter uma data pra finalizar. E sabe por que é importante? Ter essa data, gente? Pra finalizar? Coloca uma data. Por mais que você... Ah, eu não sei se eu vou conseguir. Mas coloca uma data. Coloca uma data. Não importa. Não importa. Se você acha que você vai conseguir. Ou se você não vai. Já comece achando que você vai. Mas não importa. Coloque uma data. Um deadline. Por quê, gente? Porque tempo. O tempo da nossa vida é limitado. O tempo que nós temos aqui é limitado. E assim, limitado naquele, né? De não sabermos realmente se teremos 50 anos daqui pela frente ou se teremos horas. Mas a gente não sabe se nós vamos dormir e não vamos acordar. A gente não sabe se a gente vai sair, se vai acontecer alguma coisa com a gente. E, gente, a gente precisa... Eu sempre falo aqui, né? Inclusive, ontem eu fiz um post pra minha irmã, né? Que foi bem emocionante. Que foi bem importante. Porque uma das coisas que eu mais aprendi com ela, com a vivência dela, ela só tinha 17 anos, foi dar valor a cada segundo da minha vida. Todas as vezes que eu deixo de fazer algo por preguiça, por negligência, por... Eu me... Meu Deus do céu. Como eu me culpo. Como eu me sinto mal. Eu sei que muitas vezes a gente precisa descansar. Inclusive, tem metas também pra você descansar. Porque não adianta ficar 100% na força total e uma hora você pifa. Então, coloque como meta também o seu descanso, né? A sua diversão, os seus momentos pra você esparecer, pra você desopilar. Porque é importante. Não fique bitolado, não fique, sabe, focado somente nisso. Porque uma hora ou outra você pode pifar. Então, saúde mental é muito importante. Mas o nosso tempo de vida é limitado. Então, assim... As metas, elas precisam ter essa data limite. Essa data limite. Porque são muitas coisas acontecendo na nossa vida simultaneamente. Muitas informações. São muitas coisas. Quanto tempo, gente, você... Quanto tempo você acredita que você precisa, dentro da sua realidade, pra fazer com que isso aconteça? Então, a gente precisa ter essa maturidade. Que não temos todo o tempo do mundo. Mas mesmo a gente sabendo que nós não temos o amanhã, a gente acredita. A gente sempre tem que acreditar. Sempre tem que acreditar. Que a gente consegue alcançar, né? Dependendo da gente, dependendo dos nossos esforços. Da nossa força de vontade. Caramba, eu vou colocar uma meta pra ser atingida até março. Eu vou fazer acontecer. Enquanto eu estiver vivo. Enquanto eu estiver saúde. Enquanto eu estiver... Vida. Enquanto eu estiver vida. Eu vou fazer acontecer. Então, coloque tempo. Uma deadline. Entenda. Que é importante pra você conseguir fazer com que feche, né? Toda essa meta pra ela ser inteligente. Ela precisa ter essas cinco características. Então... Eu vou fazer aqui agora com vocês um framework, né? Finalizamos essas metas smarts. Expliquei pra vocês como que eu estipulo as minhas metas, né? Então, escreva. A primeira coisa é escrever, tá? Escreva. Tem um caderno. Anote. E... Você pode dividir também essas metas, né? Escreva lá. Metas profissionais. Metas familiares. Metas pessoais. Então, divida em categorias pra você se organizar melhor, né? Então, depois eu quero que você escreva também. E essa live eu vou deixar ela salva pra vocês conseguirem visitar, tá? Mas escreva também. Responda essas perguntas embaixo, né? Ou até mesmo antes de você escrever essas metas. Por que esse objetivo é importante pra mim? Por que essa meta é importante ser alcançada na minha vida? Por quê? Por quê? Eu já tentei conquistar isso antes? Eu já tentei conquistar isso antes? Se sim, por que que você acha que você não conseguiu alcançar? Porque, assim, tem muita gente que fala, todo ano eu tento emagrecer. Então, se você já colocou nas metas que você estipulou, eu já tentei conquistar essa meta antes, se sim, se você ainda continua querendo essa mesma meta, por que que você acha que você não conseguiu alcançar? E você vai ter que ser sincero. Por que eu fui preguiçosa? Por que eu não coloquei como prioridade? Por que eu não coloquei data limite? Por que eu não coloquei ela mensurável? Por que eu não fui específica o suficiente? Ou por que fiquei pensando em outras coisas? Por que fiquei desanimada? Por que... Escreva! Por que que você acha que você não conseguiu alcançar? Agora, qual é o seu plano pra você alcançar essa meta? Qual é o seu plano? Não, Carol, agora eu estipulei minhas metas, vou me organizar. Como você vai conseguir se estruturar pra que isso aconteça? Tá? Agora aqui, ó. Se você já conhece alguém, você conhece alguém que já alcançou essa meta que você deseja? Você conhece alguém que já alcançou essa meta que você deseja, que você quer conquistar? Que essa pessoa estava em um lugar similar ao que você está hoje? Ela saiu, às vezes, do mesmo lugar e alcançou coisas que você deseja alcançar? E, gente, quando você olha assim, você fala Caramba, tem aquela amiga, ou tem aquela vizinha, ou tem aquela pessoa que eu admiro Ela já alcançou e ela saiu do mesmo lugar que eu Olha pra essa pessoa E... E... E reflete É, vocês estão escrevendo, os seres humanos estão escrevendo aqui, tá? Escrevendo aqui Essa pessoa conseguiria te ajudar de alguma forma? E, gente, vou deixar uma coisa bem clara aqui, né? Por exemplo Ah, eu quero ter um reconhecimento, eu quero ter um posicionamento na internet Também sou arquiteta, Carol, e também sou de Dourados, Carol E você alcançou tudo que eu desejo alcançar Eu vou passar aqui algumas perguntas Que você pode fazer pra essa pessoa, né? Ou você pode pesquisar sobre a vida dessa pessoa Por exemplo, gente, é muito difícil pra uma pessoa que é grande na internet Que tem milhares de directs pra responder Que tem milhares de alunos pra, enfim, pra dar atenção Então, assim, eu vou colocar aqui algumas perguntas que você pode fazer E pras pessoas que são próximas a você Que já conseguiram alcançar essa meta Pra que você consiga aí ter uma... Construir, né? Um mapa da sua jornada Mas, muitas vezes, essa pessoa não vai ser eu Muitas vezes, essa pessoa não vai conseguir ser o Joel Jota O Thiago Negro Pessoas que você consiga ter, né? Uma conversa, tá? Pra você fazer essas perguntas pra ela Ah, não, Carol, mas eu quero saber de você Essas perguntas que eu vou fazer aqui Eu já respondi milhares e milhares de vezes Tá no meu Instagram Se você assistiu os destaques Se você assistiu as minhas lives Se você assistiu os meus posts Tá tudo respondido, tá? Então, a primeira coisa Quais foram os três principais elementos Você vai perguntar pra essa pessoa que já alcançou o que você quer alcançar Quais são os três principais elementos que te ajudaram a conquistar essa meta? E aí você vai conseguir entender Se vai existir um padrão entre essas pessoas Se ela viu alguma coisa que você ainda não tinha visto, tá? Quais foram as três maiores dificuldades Que você enfrentou no meio do caminho As três maiores dificuldades que você teve que enfrentar Porque às vezes você acha Que o que é uma dificuldade pro outro E pra você é uma facilidade O que talvez é uma dificuldade pra você Pro outro foi muito mais difícil Então você vai conseguir entender Vai ter um padrão Você vai conseguir identificar coisas Que vão fortalecer aí o seu, né? A sua caminhada O que te fez continuar quando a maioria das pessoas desistiram? O que fez com que você continuasse? Foi o seu propósito? Foi a sua missão de vida? Foi porque você queria ser relevante? Foi porque você queria enriquecer? Foi porque você queria dinheiro? Encontre os padrões Tá? E o que mudou na sua vida depois que você conquistou? Depois que você conquistou O que mudou na sua vida? Então, ser humaninho Se você conseguir Faça essas perguntas Olhe pras pessoas que já São bem sucedidas E alcançaram essas metas Que você gostaria Se possível, né? Mas também Ai, Carol, não consegui fazer essas perguntas Não consegui ninguém Faz do mesmo jeito Tá? Isso é um complemento Funcionou pra mim Então, talvez pode funcionar pra você Tá? Então, essas informações vão te ajudar No campo de batalha Essas informações vão fazer Com que você consiga Seguir, né? Com o planejamento E uma coisa muito importante, gente Na hora que você for Executar essas metas Se essas metas, por exemplo Elas forem umas metas Muito grandes de você, né? Muito grandes de você Pra você, né? Pra sua realidade Divida essas metas Divida Por exemplo Ai, Carol, eu quero ler Dez livros Então, divida Comece lendo o primeiro E divida o primeiro No primeiro mês Tá bom Eu quero ler dez Então, eu tenho doze meses Pra ler dez livros Então Um Eu vou ficar Três meses sem ler Eu vou ficar Em um mês Eu vou tentar ler dois Como que você vai organizar isso? Mas divida Pra você ter micro vitórias Caramba Eu consegui Ler metade do livro Então, já consegui Dividir a minha meta Até a metade do mês Eu vou ter lido A metade do livro Até o final do mês Eu vou ter lido a outra metade Então, faça com que você Fracione essa mesma meta Pra que você tenha Micro vitórias Pra que isso te sustente Na sua caminhada Que te sustente Na tua jornada É assim que funciona Pra mim Gente, eu não coloco lá Eu quero ler dez livros E eu Meu Deus do céu Eu fico desesperada Porque eu não tô conseguindo ler Então, eu fraciono Essa minha meta E ela fica muito mais É... Visível, né? E alcançável Pra mim Tá? Então, ser humaninho Da minha vida Amanhã Eu vou falar com vocês Sobre hábitos Então, já comece agora Pega o seu caderninho Comece a escrever Reveja essa live aqui Assista Escreva as perguntas Faça essas metas Tenho certeza Que se você conseguir Fazer ela de forma Bem consciente Com clareza É muito difícil Você não conseguir alcançar Tá? Essas metas Que você estipulou E definiu De forma inteligente Então, amanhã A gente vai falar Sobre os hábitos Que vão te ajudar A executar também Essas suas metas Tá? E vão te ajudar A fazer com que Toda a estrutura Desse ritual Funcione Pra você também Assim como funcionou Pra mim Tá? E lembre-se que Só o entusiasmo Ai, saí daqui Super entusiasmada Que agora Eu vou fazer várias metas Cuidado Cuidado Tá? Muita clareza Pra você identificar aí Qual é realmente A sua motivação Qual é o seu motivo Que vai te fazer agir Tá? Tem uma frase Que eu quero finalizar aqui Essa live Que ela é de São Francisco de Assis Que é linda Comece fazendo O que é necessário Comece fazendo O que é necessário Depois Faça o que é possível E aí depois Você vai Alcançar Até O impossível Então assim É uma frase Que dá muita esperança Pra gente É uma frase Que faz com que a gente Entenda que Os planos de Deus São maiores Pra gente Né? Porque muitas coisas Que você achava Que era impossível De fazer Você começou fazendo O que era necessário Assim como foi Foi pra mim Eu fiz o que era necessário Eu fiz o que era possível Eu fiz o que era Na minha realidade Eu fiz o que tinha Que ser feito E eu alcancei O que pra mim Antigamente era impossível Reconhecimento Visibilidade Respeito Enriquecimento Família Casamento Enfim gente Essa vida Graças a Deus Que eu sou muito grata Que é a vida Que eu tenho Tá? Ser humaninhos Então amanhã Nosso quarto encontro Tá? Espero que vocês Tenham aí É... Muito mais clareza Agora pra vocês Definirem as metas Pra esse ano Tá? É muito importante Que vocês Escrevam Tá bom? Tirem print Aqui dessa live Pra vocês compartilharem O nosso encontro O nosso ritual O ritual O ritual Deixa eu tirar Os comentários Peraí Uhul Ser humaninhos Obrigada Um beijo Pra vocês Agora seguimos Aqui no nosso destino Nosso roteiro Da nossa lua de mel A gente vai pra Alin Alin Evra Alentejo Beijo Gente Se precisar Reprisa Tá? Que vai ficar lá No meu feed Beijo pra vocês